Olá! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os protetores menstruais sustentáveis. Há uns dias atrás, eu fiz uma enquete no Instagram e mais de 90% das pessoas responderam que nunca tinham nem ouvido falar, nunca tinham usado nenhum tipo de protetor. E aí a gente resolveu trazer esse tema. Porque existem várias opções no mercado, nós temos o moldes clássico, que eu acredito que todo mundo conhece, pelo amor de Deus. Mas existem também OB, que a gente pode ter o OB clássico, que é o absorvente interno, o OB é uma marca. Mas hoje em dia a gente já tem esse aqui, ele é sustentável, ele é feito totalmente 100% de algodão, ele não tem aquela capinha diferente de plástico. Nós temos os coletores de vários modelos, tamanhos, marcas. Existe a opção do disco menstrual, que ele, na verdade, é uma espécie de coletor. No entanto, ela é feita justamente para poder ter relação menstruada e tá tudo bem. Existem calcinhas absorventes. Essa parece um pouco de vó, mas tudo bem. Existe também o moldes, o absorvente, que ele é totalmente tecido. Ele é um tecido próprio, ele tem um toque diferente, que é bem interessante, e que ele pode ser utilizado nessa fase. Vamos tirar algumas dúvidas que chegaram. Só para completar, talvez os coletores dentro dessa classe sejam os mais conhecidos, mais utilizados. E além deles serem mais sustentáveis, evitando a grande quantidade de lixo decorrente do uso do absorvente descartável, eles são uma opção excelente para aquelas pacientes que têm alergia ao absorvente descartável externo, que tem sido extremamente comum de acontecer no consultório. Vou responder, então, as dúvidas que vocês deixaram para a gente lá na caixinha, no Instagram. Primeiro delas, como lavar o absorvente reutilizável e perguntando se não fica com cheiro de sangue? Essa é uma dúvida comum, inclusive com o coletor menstrual. E o com o coletor, pelo contrário, no absorvente descartável externo, fica muito mais cheiro do que com o uso dessas outras opções. O absorvente, ele tem que ser trocado, assim como descartável. O período de troca varia aí um pouco do fluxo que essa mulher vai ter. Hoje a gente tem, inclusive, essas opções de bolsinhas impermeáveis para você carregar tanto novos absorventes para a troca, quanto as opções de calcinha. E você vai lavar com água e sabão no fim do dia, se você não estiver em casa, ou a cada troca. O que dá cheiro, que é importante frisar, é muito o contato desse sangue com bactérias. Isso a gente vê muito mais comum no absorvente reutilizar. Ih, gente, no absorvente normal, descartável. O que acontece? O sangue, ele tem cheiro de sangue. Igual vagina, tem cheiro de vagina. Pelo amor de Deus, ela não é perfumada. Então a gente tem que parar de ter essa mania de querer que a coisa tenha um cheiro ou não. Se você está com uma infecção, uma vaginosa, uma coisa assim, vai dar um cheiro diferente. Isso não tem a ver com o coitado do uso do método que você está usando, tá? O cheiro de sangue, ele é de sangue. Se o sangue está com um cheiro ruim, você precisa de uma avaliação. Uma outra dúvida, que também é frequente, é quanto tempo você pode ficar com o coletor. O coletor vai variar um pouquinho do fluxo de cada mulher. Mas em média, de 8 até 12 horas, para aquelas mulheres que têm um fluxo mais reduzido. Um adendo. Pelo amor de Deus, você tira esse coletor depois. Já aconteceu de pegar um paciente que esqueceu o coletor. A gente volta e meia pega isso, né? De esquecer o coletor. Foi raro, peguei uma só, sim. Mas, ó, B, volta e meia, alguém esquece. Então, o que é importante? A gente tem que fazer essa retirada. Se você ficar fazendo uso por um tempo superior a 24 horas, aumenta chances de complicações, de infecções, choque séptico, não é legal, acredite, tá? Pelo amor de Cristo. E aí, você vai tirar o seu coletor, vai lavar com água e sabão. E, ao final do seu ciclo, você tem que esterilizar esse coletor. O coletor, ele já vem ou com um copinho para micro-ondas, tem uns que têm a panelinha. Como que você vai fazer esse processo de esterilização, vai variar um pouquinho com cada marca. Existem, basicamente, duas opções, né, do coletor. Esse aqui, que ele é um pouquinho mais resistente, e esse aqui é mais molinho, emborrachado. Cada mulher vai adaptar melhor a um tipo de material. O importante aí é testar. Uma dúvida próxima, eu acho que a mais frequente em relação ao coletor, especificamente, que é se a mulher que usa DIL pode usar o coletor. E, na realidade, não tem problema nenhum usar o coletor se você usa DIL. Você precisa tomar dois cuidados, basicamente. Um, de desfazer o vácuo na hora de tirar. E outro, de puxar o coletor pela ponta. Evitar puxar o coletor mesmo, pelo risco de você pegar o fiozinho do DIL que fica pra fora do colo e puxar junto, tirando o seu DIL do lugar. O coletor, vou mostrar aqui pra vocês, tá aqui na vagina. O DIL tá lá dentro da cavidade do útero. Eles não têm nenhum tipo de cuidado, de contato entre eles. Então, o único cuidado que tem que ter. Na hora de tirar o coletor, apertar pra desfazer o vácuo. E na hora de puxar, puxar o coletor pela ponta. É totalmente possível. Uma outra opção é, no lugar de usar o coletor, usar o disco. O disco, a chance de tirar o DIL do lugar, acaba sendo menor ainda, porque ele não faz vácuo. Uma das pessoas que respondeu, falou que tem todas as dúvidas, porque ela nunca tinha nem visto essas opções. E eu espero que depois desse vídeo, a gente tenha conseguido desmistificar um pouco e trazer um pouco mais de conhecimento. Apresentar um novo mundo. Pra quem tem interesse, ou pela questão da sustentabilidade, ou pela impossibilidade por reação alérgica, ou alguma outra contraindicação, ao mais tradicional descartável. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto